Como escolher o meu distribuidor de energia solar? É só escolher o que tem o preço mais baixo? Quais são as pegadinhas que os distribuidores não me contam? Olá pessoal, meu nome é Luiz Felipe Lima e eu sou sócio fundador da minha casa solar. Distribuidora com mais de 10 anos de experiência em energia solar, fotovoltaica e com mais de 30 mil clientes. É verdade que o mercado de energia solar está cada vez mais competitivo. O melhor distribuidor é aquele que tem o preço mais baixo? Eu preciso pesar alguma coisa a mais na hora de comprar? Então, um distribuidor que tem o preço mais baixo importa muito, porque a concorrência aumenta todo dia. E não tem jeito. O nosso mercado crescendo tanto, todo mundo quer uma fatia do bolo. Agora, eu tenho uma notícia boa para você que é integrador solar. Todos os distribuidores do Brasil têm preços baixos. A diferença entre um e o outro é mínima. Ou o distribuidor tem um preço muito competitivo ou não vende. Simples assim. Mas Luiz, se todo mundo tem preço baixo, eu vou comprar um pouquinho? Hum, essa é a pergunta fundamental. Você vai comprar de quem está perto de você, porque você vai ter um prazo de entrega menor e todo cliente adora agilidade. Você vai comprar de quem tem as marcas que estão na cabeça dos clientes. Você já ouviu falar de Canadian Solar ou de Fronius? Pode ter certeza que o seu cliente também já ouviu. O mercado já tem maturidade para isso. Você vai comprar de quem sabe o que está vendendo. Corra dos distribuidores do tipo balconista. Como eles não têm conhecimento técnico, eles não vão te oferecer o menor preço por watt. Eles vão te oferecer o menor preço. E isso é o famoso barato que sai caro. Você vai comprar de quem não usa o WhatsApp para divulgar as tabelas de preços. Essas tabelas sempre chegam nas mãos dos seus concorrentes e, principalmente, dos seus clientes. E o pior de tudo, os clientes em que elas mais chegam são os clientes corporativos. Justamente o filé mignon da energia solar. Gente, até aqui eu só contei o básico, o bom senso. Agora eu vou contar o que quase ninguém sabe. Duas pegadinhas que os integradores caem sem saber e que, quando descobrem o problema, já é tarde demais. A primeira pegadinha é que a qualidade do inversor solar importa muito. Importa demais. Não dá para abrir mão. Isso acontece porque o inversor solar é o cérebro do sistema de energia solar. O inversor solar é um equipamento com eletrônica muito complexo. Ele faz todas as conversões de energia e ainda sincroniza com a rede pública. É muita coisa. Anote aí, amigo integrador. O inversor solar é o equipamento que mais vai te dar dor de cabeça, principalmente nos pós-vendas. Escolha sabiamente a marca do inversor que você vai vender. A tranquilidade do seu sono depende um pouco disso. A segunda pegadinha é ainda mais cruel, porque até mesmo os integradores com bastante experiência caem nela e não se atentam. A maioria das assistências técnicas dos equipamentos de energia solar não trocam placas eletrônicas e nem fazem a manutenção dos componentes dos equipamentos. Elas são trocadoras de produtos com defeito. E o que isso significa? Significa que o produto do seu cliente é descartável e você vai ficar na mão na hora em que a garantia acabar. Como assim, Luiz? Você está me dizendo que um inversor solar com valor de R$ 25 mil, caso apresente defeitos, vai para o lixo depois do prazo de garantia? É isso mesmo. E imagina a cara do seu cliente quando você contar isso para ele. Quase ninguém te fala isso e vai demorar anos para você descobrir a feria. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo. Queria dizer também que na minha casa solar você vai receber um atendimento transparente, sem pegadinhas, feito por vendedores técnicos que sabem o que estão vendendo. Vai ter acesso a condições comerciais extremamente competitivas e, principalmente, o portfólio de energia solar mais diversificado do Brasil. Nós trabalhamos com grandes marcas para atender todos os perfis de clientes, conectados na rede ou isolados da rede. Temos a linha econômica residencial e a linha profissional para sistemas comerciais e industriais. Mais do que isso, você também encontra o maior portfólio off-grid do Brasil na minha casa solar. Se interessou, por favor, clique abaixo na descrição e se cadastre como integrador parceiro dentro da plataforma SAM21. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima!